Bocista Pedro da Costa Dias, Rússi Loura Matam Boxing Club, com o Bocista Raul da Conceição, Rússi Bairro PT Boxing Club. Terça-feira é o Bocista Pedro da Costa Dias, Rússi Loura Matam Boxing Club, com o jogo contra Raul da Conceição, Rússi Bairro PT Boxing Club. E a classe é o Kg. Ratnolo Resenvalo. Início de ronda da Rússi Pedro Háloqueiros ataque, o Kg. Ratnolo Resenvalo. Enquanto Raul, o Kg. Ratnolo Resenvalo. E o Kg. Ratnolo Resenvalo. Pedro era o espírito competitivo, lança o Kg. Apercata, o Kg. Ratnolo Resenvalo. O Kg. Ratnolo Resenvalo. O Kg. Ratnolo Resenvalo. Raul Obrigado simu derrota né, desde a emissora da hula, do ronde igus. Resultado né, Pedro continua hakat baiha jogu turmai, iha campeonato nasional boxe Yamadora dinang né. Trenador loramatan boxe club, Jonny Alves, agravese tebes, tamasirines fosur lasawati. Mas que, oh, dia defisir tuang, sori ketinggian si sudut merah. Atau, hasa, trenador, menda agar es nafan, tamo, buat nene, amanemasi, silahal, eh, resigin ke debat nulisaken, silah so, ee, silahin, temen, 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 temen. Dua antren, teba, 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 na, boxe, na, tulo hiran? Durant, teba, sama boxe, na, ya, ya, O treinador Nerasik se continua. O treino bania boksista se tira boleh continui atau atur performa naib diak ia де jogu tuir mai. Boksista Pedro Rasik hakat baik ia fase apuramento Kampenato Nasional Boksista Madora dinangnya. Clementino Maia, Jemen.